Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 25, é no primeiro exame de suficiência do CFC, bacharel, ano de 2017, então acompanha aí no vídeo. Mas antes pessoal, peço que você inscreva-se aqui no canal, curta a nossa página no Facebook, beleza? Vamos lá, então ao que interessa, quero resolver a questão número 25, o assunto é contabilidade pública. Um município brasileiro utiliza o plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, é o que significa essa sigla aí. Em 2 de 2017, o município efetou o lançamento de ofício do Imposto sobre a Propriedade Presidial e Territorial Urbana, o IPTU, e o registrou em sua contabilidade de acordo com o regime de competência. No dia 2 de 3 de 2017, esse município arrecadou R$ 40 mil relativos ao IPTU, considerando-se o plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, e o caso apresentado, os lançamentos contáveis que representam a contabilização do fato ocorrido em 2 de 3 de 2017, envolveram apenas contas de natureza. Alternativa A fala de controle financeiro e patrimonial, B, orçamentária, patrimonial e financeira, C, financeira, orçamentária e de controle, e D, patrimonial, orçamentária e de controle. Peço que vocês pausem o vídeo, tentei responder, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver a lei juntos. E aí, pessoal, vou pausar o vídeo, tentaram responder, como é que foi, estava fácil, estava difícil. Para facilitar a resolução, vou fazer um passo a passo da resolução, vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, o que a questão pede? E ela pede para a gente assinar a alternativa que apresente apenas contas utilizadas no processo de contabilização do fato ocorrido na data de 2 de 3 de 2017. E você tem que saber qual a estratégia que você vai usar para resolver. E assim, o plano de contas aplicado ao setor público está estruturado em grupos, de acordo com os atos e fatos registrados da seguinte forma. Tem ali o grupo da natureza da informação orçamentária, tem o grupo da natureza de informação patrimonial e tem o grupo da natureza de informação de controle. Então, são esses três grupos que está dividido o nosso plano contábil aplicado ao setor público. Tem o grupo patrimonial, orçamentário e de controle. Sabendo disso aí, repare que o plano de contas não possui a conta natureza da informação financeira. Não existe isso aí. Existe o grupo patrimonial, orçamentário e de controle. Financeiro não existe. Então, ao analisarmos as alternativas apresentadas, podemos perceber que as alternativas A, B e C mencionam a conta de natureza financeira. E tudo que tiver escrito aí, plano de contas de natureza financeira, a gente vai excluir. E como acabamos de ver, essa natureza de contas não existe no nosso plano de contas aplicado ao setor público. Portanto, por eliminação, a única correta é a alternativa D, de dado, gabarito a letra D. Beleza? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma